Foi o DJ que falou que tu gosta de aventurar E que se convocar, tu topa qualquer loucura Então bora pro Mirantes, fazer uma sacanagem Enquanto tu me ama, eu aprecio a paisagem Então bora pro Mirantes, fazer uma sacanagem Enquanto tu me ama, eu aprecio a paisagem Uma mamada na rua Sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai enrolar até o fim Uma mamada na rua Sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai enrolar até o fim Foi o DJ que falou que tu gosta de aventurar E que se convocar, tu topa qualquer loucura Então bora pro Mirantes, fazer uma sacanagem Enquanto tu me ama, eu aprecio a paisagem Então bora pro Mirantes, fazer uma sacanagem Enquanto tu me ama, eu aprecio a paisagem Eu aprecio a paisagem Eu aprecio a paisagem Uma mamada na rua Sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai enrolar até o fim Uma mamada na rua Sobre a luz da lua Lua de joelho, torre e olha Vai enrolar até o fim Tchau, tchau, tchau